Piazada, esse vídeo é patrocinado pela Onifoot, o melhor aplicativo de futebol para esse celular Disponível para Android e OS Aqui tem todos os lances, vídeos e transferência do seu time e da seleção Do que você quiser, o que você procurar sobre o futebol tem aqui na Onifoot, o link na descrição Fico o dia inteiro falando, da minha vida, criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando, só se complica, falar de fulano, de ciclano mais ainda Pro SP é que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Já fui, já fui, bye bye Pro SP é que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui Pro SP é que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui, bye bye Pro SP é que é tchau, pra inveja é tchau Tá ligado né? Vai Já fui, foi, foi bye bye Fico o dia inteiro falando, da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando, só se complica, falar de fulano, de ciclano mais ainda Pro SP é que é tchau, pra inveja é tchau E já fui, já fui Já foi, pros perreco é tchau Pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau Pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau Pra inveja é tchau e já foi Já foi, já foi Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano, de ciclano mais ainda Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau, tchau Já foi, bye, bye Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau Pra inveja é tchau, tchau Já foi, pros perreco é tchau Pra inveja é tchau Tá ligado, né? Vai Já foi, 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 bye, bye Tchau 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 Tchau